Olha só, o que a gente está vendo aqui? Nós temos três métricas aqui, a Precision, a Recall e o F1 Score. Se você tiver dúvida como avaliar a Precision, o F1 e a Recall, eu te oriento a assistir a aula chamada Entendendo de vez a Confusion Matrix, beleza? Depois assiste essa aula aqui, tem 28 minutinhos e eu vou explicar direitinho como interpretar a Confusion Matrix, o F1 Score e o Recall e a Precision, tudo bem? O que eu posso interpretar aqui, galera? Olha só, a hérnia, a gente tem um valor de F1 Score em 53%. Então, o nosso algoritmo, quando é hérnia, a gente não está acertando muito bem. Mas quando está normal, a gente está acertando bastante. Mas quando é a espondilolistese, está acertando muito. Ou seja, as variáveis que a gente tem, a gente consegue muito detectar esse distúrbio aqui, a espondilolistese, beleza? Mas já a hérnia, a gente não está conseguindo interpretar muito bem. Esse é um tipo de análise que a gente pode ver aqui por meio do Classification Report.